Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista para dar sequência aqui a nossa conversa com a candidata a prefeita de Rio Branco pelo PMDB Eliane Sinazic, que é a nossa convidada de hoje nesse Gazeta Entrevista especial de eleições durante toda essa semana nós estamos recebendo aqui os candidatos a prefeita de Rio Branco para uma conversa debatendo os assuntos mais interessantes, as propostas de governo e falando da nossa realidade social e política daqui a pouco a gente continua, deixa eu só dar um recado antes deixa eu falar aqui do Acre Clube de Vantagens que é a promoção que todo mundo já conhece que você tem chance de todos os dias ganhar mil reais é, você compra nas lojas participantes e concorre a cada 30 reais que você compra nas lojas participantes ganha um cupom, preenche, deposita na urna e é só esperar o sorteio sorteios acontecem no programa Gazeta Alerta aqui da TV Gazeta e as lojas participantes são Barriga Verde, Ok Magazine, Supermercados Pague Pouco Record Farma e Postos Líder e Floresta então participe da promoção compre a partir de 30 reais você ganha os cupons e o ganhador recebe um cartão de crédito com mil reais para gastar como quiser participe Muito bem, agora a gente continua aqui conversando com a candidata Eliane Sinazic candidata, ainda nessa questão da gestão que a gente começou a abordar eu vejo aqui no seu plano de governo a criação de conselhos de desenvolvimento regional o município de Rio Branco já tem vários conselhos que fiscalizam o exercício da gestão e eventualmente esses conselhos acabam sendo transformados em instrumentos políticos para cooptação de lideranças para apoio a candidatos ou ao próprio gestor como é que a senhora pretende lidar com esse aspecto da gestão? A gente pensa que a comunidade ela tem que participar isso é fundamental para que a gente possa escolher as prioridades de atuação nós sabemos que não dá para a gente fazer tudo nós temos limitações de receitas e a gente precisa trabalhar com eficiência, eficácia e efetividade e uma das coisas que os conselhos nos favorecem seria a questão do controle controle da qualidade do serviço a discussão das prioridades a discussão do que seria melhor para determinada comunidade onde é que é mais importante a gente colocar o posto de saúde onde é que vai ser mais interessante e mais eficiente qual é a comunidade que tem mais carência de uma policlínica então assim, a gente precisa estar com esse contato eu não quero usar as pessoas como instrumentos para no futuro fazer essa coisa de voto em mim e tal cooptar presidente de bairro, isso, aquilo não é essa a ideia a ideia é fazer com que a população participe ativamente das decisões do município, das decisões da nossa gestão é essa a nossa ideia Candidato, agora já entrando em temas mais específicos e a gente começa com um assunto que é muito caro a população que é a saúde pública eu vejo no seu plano de governo metas muito ousadas para a saúde por exemplo, você está aqui reformar e ampliar as unidades que já existem mas construir uma policlínica quatro centros de saúde dez unidades básicas de saúde um centro odontológico, quinze novas academias ampliar equipes do PSF é uma despesa que evidentemente que isso vai ter quatro anos para ser colocado em prática mas de onde vem os recursos para tudo isso? vem da cobrança de impostos do aumento da nossa receita por exemplo, a gente vai passar a cobrar o ISS das empresas de transporte público coletivo é um absurdo a gente precisar contratar médicos e não ter médicos contratados sendo que tem empresas que estão que são efetivamente lucrativas como são as empresas de transporte público coletivo não pagando imposto é um absurdo o negócio desse um bom gestor não pode abrir mão desse tipo de recurso você já imaginou? o ISS é o responsável por uma das maiores arrecadações do município mas essa receita já seria suficiente para tudo isso? ela é bem suficiente para várias coisas mas nós temos o Ministério da Saúde nós temos o Governo Federal que faz o encaminhamento desses recursos a gente pode trazer esse dinheiro através das emendas de deputados federais através dos nossos senadores eu acho que o grande desafio é a contratação da mão de obra hoje a Prefeitura fez aí mais 23 novos postos de saúde fez, a estrutura está pronta a gente precisa de gente para trabalhar a gente precisa de profissionais médicos para atender a população a gente precisa trabalhar sim ampliando as equipes de saúde da família para a gente trabalhar a prevenção das doenças e a gente precisa também ampliar o atendimento na questão dos resultados dos exames que não são feitos a tempo que demora demais às vezes as pessoas precisam de diagnóstico rápido esse diagnóstico não chega quando a mulher vai conseguir fazer o exame da mama dela fazer uma mamografia o câncer já está avançado essas questões todas que a senhora pontua que tem que se melhorar e qual seria o empecilho para melhorar então porque todo candidato naturalmente propõe mudanças para melhor mas na prática como se daria isso? é o que eu estou falando estou dizendo para você que a gente vai cobrar imposto de quem não está pagando imposto hoje e um dos exemplos são as empresas de transporte público coletivo que são financeiramente lucrativas e ainda tem um detalhe estão mais lucrativas do que nunca porque 80% da frota hoje está circulando sem cobrador de ônibus ou seja estão lucrando mais ainda e não estão pagando por exemplo na área da saúde tem o seu plano de governo para estender o horário de funcionamento e o pessoal para fazer esse trabalho seria novas contratações concurso público claro tem concurso público tem as OSCIPs nós temos uma conversa muito interessante com o sindicato dos médicos com vários médicos que estão interessadíssimos em trabalhar para o município você sabia que nós temos muitos médicos que não querem trabalhar para o município porque não tem as condições de trabalho porque solicita um exame e o exame não chega porque não existe os convênios com os laboratórios para que esse resultado do exame chegue mais rápido as pessoas precisam de condições de trabalho os dentistas precisam de condições de trabalho a gente tem várias cadeiras de dentista vários equipamentos que poderiam estar fazendo o atendimento odontológico na nossa população que é extremamente carente do tratamento odontológico e que estão paradas estão paralisadas a senhora adconvique não dá para se fazer a gestão ideal ou seja tudo que está no plano de governo para se efetivar na prática até hoje nenhum governo conseguiu qual seria então a prioridade? Rogério tudo que está no nosso plano nós vamos fazer tudo que está no nosso plano é possível de ser executado em quatro anos nós não estamos fazendo nenhuma proposta mirabolante nós estamos prometendo e nos comprometendo com o que é possível por exemplo no nosso plano de governo eu não estou prometendo 20 creches eu estou prometendo uma creche em cada regional com berçário mas nós temos um plano imediato para solucionar a falta de vagas em creches em convênios e parceria com as igrejas que estão em todos os bairros principalmente os mais periféricos a gente vai fazer alguns ajustes algumas adaptações nessas igrejas e utilizar durante o dia para serem creches usar esses espaços que já estão construídos e que não demanda o empenho e o esforço de investimento em estrutura física isso é administrar com sabedoria com criatividade e o que está no nosso plano você pode ter certeza viu vai ser feito aproveitando que a senhora já trouxe o assunto das creches eu vou entrar na área da educação e aí eu vejo aqui construção de 10 novas creches a senhora citou 10 escolas de ensino infantil 10 escolas de educação fundamental adquirir laboratórios bibliotecas equipamentos quer dizer também são metas muito ousadas muito altas não são se você levar em consideração por exemplo que hoje nós só temos uma escola de ensino de horário integral não é muito ousado porque se eu transformar mais uma mais duas mais três mais quatro mais cinco escolas em horário integral precisa ampliar o número de escola e preciso colocar a escola onde ela deve estar que é lá dentro do bairro mais distante onde tem uma grande população de criança que precisa da presença da educação a gente precisa cuidar da educação e todo e qualquer investimento feito em educação não é dinheiro jogado fora é essencial para o futuro das novas gerações a gente precisa garantir que os filhos das pessoas principalmente das mais carentes elas consigam aprender a ler e escrever bem e a fazer as quatro operações matemáticas bem ter um bom ensino fundamental com a escola dentro da sua comunidade com uma boa merenda com uma escola interativa uma escola atraente interessante para a gente evitar a quantidade de evasão escolar que tem hoje essa questão de tornar a escola atraente isso passa também pela mudança no currículo de gestão de administração pela forma didática de aplicar o conteúdo enfim isso também é uma discussão mais aprofundada que passa inclusive pela questão da legislação porque tem um plano nacional de educação e um municipal se a gente colocar em prática o plano municipal de educação a gente vai dar um salto enorme para você ter uma ideia hoje o município de Rio Branco não tem ônibus escolares disponíveis para que os alunos do ensino municipal possam fazer suas visitas a campo possam ir numa fábrica possam ir num parque possam visitar o Igarapé possam visitar o rio possam ver como é que se trata a água possam ver onde não se trata o esgoto né fazer plantação de árvores em beira de córregos não existe a escola ela é atrativa quando você coloca a criança que frequenta essa escola em contato com a realidade e para isso é preciso você colocar estrutura para os professores trabalharem eu quero destacar a questão da merenda escolar porque tem aluno carente que vai para a escola também por conta da merenda tem alguma estratégia para tornar essa merenda de qualidade fazer com que por exemplo ela gere aquecendo a economia renda para os produtores porque tem um programa de compra de merenda localizada que já funciona em algumas prefeituras pois é a gente quer fomentar a economia da localidade onde aquela escola está localizada né e através disso a gente pode implementar as hortas comunitárias você sabia que hoje em Rio Branco só existem oito hortas comunitárias é muito pouco para a nossa cidade então assim a gente precisa através da Secretaria de Agricultura ampliar as hortas comunitárias nas comunidades e fornecer através dessas hortas para as nossas escolas alimentos mais saudáveis né a gente precisa fazer com que a comida seja mais gostosa mais nutritiva porque é uma criança bem alimentada ela aprende mais eu quero pedir licença o seu tempo desse bloco esgotou a gente segue no próximo bloco falando de educação e entrando em outros assuntos nós estamos conversando com a candidata prefeita de Rio Branco Eliane Siazic do PMDB nossa convidada de hoje aqui no Gazeta Entrevista voltamos já o Legenda Adriana Zanotto